Obrigada a todos os presentes aqui hoje. Nós vamos dar início a esse cine-debate O Segredo da Criança Invisível, que é um documentário produzido pelas sócias da Escola da Educação Positiva, que são cinco no total. Hoje nós teremos três delas. A Escola da Educação Positiva é a maior escola da América Latina de formadores em educação parental. Recentemente elas conseguiram a chancela do MEC e agora todas as pessoas certificadas pela Escola da Educação Positiva terão o selo do MEC em seu certificado. Estão aqui com a gente hoje. Clarissa Iacchiara, que é psicóloga formada pelo FMG em 2008, atua com ênfase no trabalho da criança interior, é mãe do João e do Lucas e é encantada pelo desenvolvimento humano e pelos ciclos naturais. Fundou em 2013 com seu companheiro a comunidade parental BeFamily e acolheu milhares de famílias em seus cursos e programas online. Teremos também a doutora Juliana Franco. Ela é mãe de três filhos, pediatra há 20 anos e atua com consciência e defendendo a infância há sete anos. É educadora parental, palestrante em disciplina positiva e criação com apego, especialista emocional, pós-graduada em neurociências de comportamento e possui certificação internacional em parentalidade positiva e educação positiva. Teremos também a Lívia Praeiro. A Lívia é mãe de dois e trocou a vida cartesiana pela imersão na maternidade. Ela tem três títulos internacionais em parentalidade e é a primeira e única brasileira brasileira formada como trainer pelo API, que é a Attachment Parent International. É a única brasileira trainer René Trudeau, especialista em vivências de autocuidado, é idealizadora da empresa Oito Horas, que é uma empresa referência e formação de profissionais em consultoria do sono com ênfase em apego seguro. E agradeço demais a presença de vocês aqui hoje, meninas, e agradeço a todos vocês aqui hoje, meninas, e também agradeço a todos vocês aqui hoje, meninas. É a terceira vez que eu assisto esse documentário, eu sempre me emociono. As meninas, elas têm o dom de realmente tocar o nosso coração com as palavras e com a forma que elas falam. E eu vou começar, a gente vai abrir agora para perguntas, tá? Quem quiser falar, vou até habilitar aqui o áudio. Quem quiser dar algum depoimento do seu trabalho, alguma coisa que queira falar, fiquem à vontade, só levantar a mão, tá? A gente tem algumas perguntas aqui, mas eu vou começar aqui com um depoimento. Eu conheci a escola da educação positiva através da doutora Ju, eu fiz a certificação e atuação consciente em 2020, e desde então eu sou, é uma vida antes, uma vida depois, é uma Juliana antes, uma Juliana depois. E eu como pediatra, é uma pediatra antes e uma pediatra depois. Eu antigamente, apesar de ser pediatra, eu atendia mães e pais. Eu deixava para ver a criança por último, na hora do exame físico. E ainda assim, sempre fui atenciosa, né? Nunca fui daquelas pediatras ríspidas, violentas, nunca. Mas eu olhava para os pais, eu conversava com os pais, eu validava os pais. Mas as crianças eram invisíveis nos meus atendimentos. E hoje eu posso dizer que eu sou pediatra de crianças. Eu atendo as crianças assim que elas entram no meu consultório, eu olho para elas, eu falo com elas e eu me emociono porque isso também foi muito transformador. Todo esse curso para mim foi muito transformador, o contato com as meninas, porque hoje eu posso dizer que eu sou uma defensora da infância de fato e não só das crianças que eu atendo, mas das crianças aqui do tribunal, das crianças que a gente consegue, da minha família e do mundo, porque a gente está tentando levar esse conhecimento, essa educação positiva para espalhar o máximo possível, gente. Porque isso é transformador, é transformador. Quando você olha para uma criança e quando você fala com uma criança e ela entende que você está de fato ali para ela, que você está enxergando ela como um ser, como um indivíduo, aí você vê que elas tem muito para nos ensinar, não é a gente que tem que ensinar nada para elas, elas que nos ensinam. Então eu agradeço de coração as meninas aqui hoje, eu agradeço imensamente essa generosidade delas estarem aqui voluntariamente para compartilhar um pouco da vivência delas, dos conhecimentos delas e nos ajudar nesse exercício tão difícil para as que são pais e que são mães e para os que trabalham também com crianças, né? Tem algum emprego que tem relação com a primeira infância ou com as crianças no geral. Eu vou abrir aqui com uma pergunta que na verdade foi uma afirmação, ela falou assim, que ela se viu no documentário e ela enxerga que, ela ou ele, né? Tá anônimo aqui, enxerga que como a violência prejudicial na vida das pessoas, é que quer queira ou quer não, algumas coisas você acaba fazendo e assim, eu acho que o interessante desse documentário e as pessoas que chegaram depois, gente, esse link do documentário, eu vou colocar de novo aqui, ele está gratuito no YouTube, qualquer pessoa pode assistir, então eu sugiro que assista de novo, porque toda vez que eu assisto me vem uma coisa nova, então a gente, é muito fácil para a gente reconhecer as violências explícitas, né? Violências físicas e muitas vezes a violência emocional na forma de gritos, mas as violências invisíveis são muito difíceis para a gente identificar e muitas vezes são as que mais ferem, né? Como abandono emocional, abandono afetivo. Então, se vocês puderem falar um pouco sobre isso, meninas, e aí depois eu continuo as perguntas. Oi, gente, boa tarde, prazer estar aqui. Eu me emocionei de novo também, eu sou fã daquela parte do jardineiro e carpinteiro que a Lívia traz, é uma parte que sempre me emociona. A gente trouxe ali duas histórias extremas de violência, né? Que a gente trouxe Hitler e Cristiane F, mas é muito importante que a gente saiba reconhecer realmente as violências, porque essas violências ali, dessas histórias extremas, a gente reconhece, né? Então, a gente olha praquilo e sabe que aquilo ali não é bom, tá errado, mas a gente não reconhece as violências do dia a dia, e por isso que no documentário a gente trouxe como se fosse um histórico, pra que as pessoas olhassem praquilo, pra aquelas violências extremas, ficassem impactadas, né? Porque são duas personalidades ali, né? Hitler muito mais que Cristiane, devido às proporções, mas a gente traz ali, né? Como é importante a gente perceber a natureza do ser humano, né? Como que essa criança nasce ali tão confiante de que a gente vai proporcionar pra ela tudo aquilo que ela necessita pra sobreviver, não só da parte física, mas da parte emocional, e a gente deixa de reconhecer violências que a gente comete no dia a dia, né? Quando a gente impõe todo o nosso poder sobre aquela criança, quando a gente deixa de tratar ela com igual valor, quando a gente acha que ela nos deve respeito sem antes ter respeitado, sem antes mostrar pra elas o que é respeito. Então, eles nascem com aqueles olhinhos de amor incondicional que nos atravessa, né? E que nos incomoda muitas vezes, porque faz a gente sair de um lugar cômodo pra nós, de anestesia, que é o lugar da racionalidade, faz a gente ir pra um lugar do sentir que parece tão difícil, que nos causa tanta gastura, tanto incômodo, que a criança nos puxa pro mundo emocional. E esse mundo emocional que a gente teve que largar lá na infância, porque quando a gente era completamente conectado, né? A gente mesmo estava completamente no mundo emocional, a gente foi traído, entre aspas. Foi mostrado que não podia sentir, né? Que a gente não podia ter medo, que a gente não podia ter raiva, que a gente não podia chorar, todo choro era à toa. Então, essa desconexão, né? Do, do, da nossa natureza. Então, a violência não é só o bater, o gritar, a violência é quando eu ajo com aquela criança que confia em mim, contra a natureza dela. Então, a gente quis mostrar que quando a gente tá ali, desde o começo, indo contra a natureza humana, infantil, sem saber, por ignorância nossa mesmo, porque foi isso que a gente aprendeu, que eu precisava moldar e consertar, né? E fazer dela uma cadeira. Quando eu entendo que isso é necessário pra eu criar um ser humano do bem, na verdade eu tô indo contra a natureza maravilhosa e perfeita humana. Que a gente só precisa observar pra ela florescer. E a gente acredita tão pouco nisso. E quando a gente vai contra a natureza de uma criança, a gente não tem nada pra colher a não ser violência. Violência pra fora ou pra dentro. Ou essa criança vai reagir no mundo, ela vai lançar pro mundo o que o mundo lançou pra ela, ou ela vai lançar pra ela mesma aquilo que o mundo mostrou pra ela que não pode. Então, ela vai se cortar, ela vai se drogar. Então, a gente mostrou duas violências aí. Do Hitler, que foi pra fora e junto com ele veio uma multidão carente de afeto, carente de pertencimento e de amor e que viu naquela figura toda a possibilidade de sentir pertencente e jogar a violência pro outro. E a Cristiane F, que jogou a violência pra dentro, com um buraco enorme e ela se violenta, se drogando, se anestesiano, que era o recurso que ela tinha, né? Pra aguentar a dor que ela sentia desde sempre. Então, a Ju trouxe aí lindamente, né? No consultório, sempre fui amorosa, entre aspas, com os meus filhos, com os meus pacientes, mas eu nunca enxerguei meus pacientes. Então, na verdade, eu nunca fui amorosa. E é esse lugar que a gente quer trazer com esse documentário, assim, qual a violência que eu reconheço? Qual a violência que eu não reconheço? né? E qual é a natureza humana? Ô Ju, e puxando um gancho aqui da sua fala, né? Às vezes vocês estão se perguntando assim, tá bom, mas como então, né? Que eu vou reconhecer essas violências, que é isso que a Ju tá trazendo aqui. E eu queria deixar claro, né? Que tem dois pontos que são muito importantes que a gente trabalhe na nossa jornada, pra que a gente possa reconhecer essas violências que a gente tá chamando de invisíveis. Por que que elas são invisíveis? Porque elas foram normalizadas. A gente tá tão afastado da nossa natureza que a gente não reconhece isso como violência, mas a gente acredita que esse é o procedimento, a gente acredita que essa é a maneira de educar essas crianças. Mas pra eu reconhecer que isso é violência, a gente precisa de duas coisas. Primeiro, conhecer o desenho original do ser humano, que é isso que a Juliana tá trazendo, né? A doutora Ju lá da escola e a Juliana de Souza também. Então, é conhecer esse desenho do ser humano. Eu preciso de estudar, eu preciso de estudar teoria do apego, eu preciso de estudar inteligência emocional, eu preciso de estudar o desenho original do ser humano, a ciência do desenvolvimento humano, entender o que que a ciência hoje já comprova, já reconhece como necessidade desse ser humano. Porque quando eu entendo que esse bebê chega aqui num lugar de vulnerabilidade, de dependência, e que ele vai sinalizar e pedir pra gente o que ele necessita, eu preciso de conhecer essas necessidades pra que eu possa atender milimetricamente essas necessidades. E pra além desse conhecimento racional, eu preciso de algo que aí tá o desafio, que a Ju também pontuou e eu quero reforçar aqui pra vocês, que é recuperar a nossa capacidade de sentir e de expressar. Recuperar a nossa inteligência emocional. Que a criança, ela nasce, né? Ela é um ser sócio emocional. Ela é regida pelas emoções. E a nossa sociedade, ela acredita, ela tem uma visão extremamente equivocada a respeito das emoções. Ela acredita que as emoções são perigosas. É perigoso sentir medo. Quem que quer ser medroso? É perigoso sentir raiva. É perigoso ficar triste. Pra que eu vou ficar triste? A gente tem que ficar sempre alegre. A gente tem que ficar sempre êxtase. A gente tá buscando esse prazer imediato, rápido, cada vez mais. Eu tenho que me manter nesse lugar. E quando a gente entende que todas as emoções, elas cumprem funções biológicas e elas são importantes, a gente vai igual um caçador de emoção em busca da nossa sensibilidade. Porque se esse bebê, ele é um ser sócio emocional, como que eu vou só racionalizando, só com esse cérebro gigante que a gente foi obrigado a exacerbar, sentir esse ser. Se eu não sei nem sentir o que eu sei, o que me acontece. Se eu não sei nem expressar a minha raiva de forma consciente. Eu só sei projetar isso nos outros. Então, a gente precisa de passar por essas duas vias. Um, um conhecimento profundo da natureza do ser humano, da natureza das nossas emoções. E o outro, essa recuperação do nosso sentir. Porque senão a gente vai estar atuando de uma forma inconsciente, reproduzindo a violência que a gente vivenciou lá atrás. Alice Miller, que é uma psicóloga, que é uma das fontes grandes de inspiração do nosso trabalho na escola, ela fala o seguinte, ela tem um livro que se chama Não Perceberás, que fala o seguinte, que se a gente não entra nesse trabalho profundo de olhar para a nossa história e reconhecer a invisibilidade da nossa infância, se a gente não visibilizar isso, a gente não vai perceber a violência que a gente foi submetido, a gente vai perder a nossa capacidade de sentir e a gente vai reproduzir essa violência. Ou seja, a gente vai derramar inconscientemente a violência que a gente viveu nos nossos filhos. Então, é muito importante esse processo de elucidar e de trazer luz a essas violências que são normalizadas para que a gente possa recuperar. Ou sentir que é algo que faz parte do humano e que a gente perdeu. É um âmbito do humano que a gente simplesmente resolveu acreditar que isso não era importante. E quando a gente percebe que a gente tem que recuperar esse sentir, que a gente agora tem que conhecer essas emoções e fazer as pazes com elas, a gente sai desse lugar de educadores que sabemos tudo e temos o que passar para os nossos filhos e vamos para esse lugar de aprendizes, né? O quanto a gente está juntos crescendo, o quanto a criança nos ensina como é sentir as emoções, o quanto a criança nos mostra a sensibilidade dela e através dessa sensibilidade é uma oportunidade de a gente ver o quanto aquilo é valoroso, o quanto ela consegue perceber tudo e a gente está tão insensílio, enfim. Então, a gente sai desse lugar, dessa hierarquia que não significa que eu não vou cuidar, que eu não sou responsável, que eu sou adulto aqui e essa criança precisa ser protegida por mim, a gente está falando de proteção, e a gente vai para um outro lugar de quanto eu achava que sabia tudo, meus pais achavam que sabia tudo, né? Meus avós, enfim, o quanto agora a gente encerra com essa violência transgeracional de que eu que sei e o menor, né? Na hierarquia, o que está embaixo não sabe nada e o quanto a gente aprende com a criança que esse resgate, gente, vem através delas. Esse resgate vem em cada momento que a gente sente incômodo com aquele sentir, com aquele comportamento, o quanto isso diz da minha história, o quanto diz do que foi recalcado em mim e que essa criança está tão espontânea, colocando aqui e me trazendo uma outra oportunidade de lidar com aquilo, agora sim, como adulta, agora sim, com o neocortex totalmente desenvolvido e podendo lidar com aquilo de uma forma diferente e não reagir aquilo de uma forma infantil, que é a maneira que não deixaram eu reagir lá atrás e agora ninguém me impede e eu reajo, né? Mas já passou o meu tempo, agora é a hora de eu realmente me colocar como adulto e aprender com a criança através desse sentir. Você não reagir não significa não sentir, né, Helena? A gente tem direito de sentir, eu aprendi isso muito com vocês, porque no início, quando eu comecei a estudar tudo isso, eu vi o tanto que eu era violenta, o meu primeiro movimento foi de engolir, eu estava com raiva, eu engolia, eu estava triste, eu escondia, porque, né, agora... Mas não, a gente tem direito de sentir tudo, né, e a gente precisa ser exemplos pra eles de como lidar com os nossos sentimentos, né? E quando a gente começa a fazer esse movimento, né, de aceitar que a gente pode sentir raiva, nomear pra eles a raiva não é de você, eu estou com raiva, mas não é de você, e trabalhar a sua raiva, né, é bem maravilhoso. E o que você trouxe aqui, Gil, foi muito importante porque a gente mostra aí essa polaridade, né? O eu não reagir não significa que eu sou, né, agora, eu sou um inteligente emocional, conheço as minhas emoções e sei controlá-las, porque não é sobre isso. Se eu não reajo, significa que eu não aceito que a minha filha tão reaja também, o meu filho também reage. Então, eu começo a recalcar, porque eu não tenho direito de sentir as emoções, não sei lidar com elas e impeço que eles vivam. Ou eu reajo demais e quero que o outro, paralisar o outro com a minha super reação, enfim. Então, não existe certo e errado, mas é o quanto a gente vai se observar e entender que as minhas, por nós estarmos realmente agora nessa oportunidade, através da ciência, compreender esse desenvolvimento, né, do ser humano, como o cérebro se molda, enfim. E o quanto esses recalques e tudo isso que nossos pais não sabiam, nos prejudicaram e estavam no momento deles, na fase deles, sem esse conhecimento. Agora, nós sim temos essa possibilidade, estamos com esse conhecimento a nosso dispor, né, e o quanto agora a gente, a partir desse conhecimento, começar a olhar para a infância de uma forma diferente e compreender que as minhas reações ou não reações dizem respeito ao comportamento infantil e como eu vou aprender agora a lidar com todas elas para permitir que a criança não se imbibilize, não se adultize, não esperar que ela seja uma adulta, mas que ela seja a criança que ela é. A gente tem algumas perguntas aqui, como não são muitas, eu vou pedir para a Keila, que levantou a mão, falar. A Keila, ela é da Comissão da Primeira Infância, ela está fazendo a certificação com vocês agora na Turma 5, e ela é família acolhedora, ela recebe crianças que estão no processo de ir para a adoção, então eu acho que ela vai ter uma contribuição legal aqui. Pode falar, Keila. Estão ouvindo, gente? Na verdade, assim, quero fazer uma pergunta, né? Eu estou nesse processo de transformação, de ver que eu não fui a mãe que eu pensava que eu tinha sido, perfeita, autoritária demais, e hoje eu tenho essa oportunidade de acolher crianças, eu sou mãe de três, os meus filhos eu estou emocionada, né? O documentário me emociona e a minha história me emociona também. Então, eu sou mãe de três, a mais nova está com 27 anos. Hoje, no acolhimento de crianças e bebês, eu recebo muitas críticas dos meus filhos, porque eles me acham mole. Essa história de dormir em cama, eu estou estragando o menino. Como assim dormir no seu quarto? E seu marido, né? Onde eles aprenderam isso comigo, né, gente? Então, assim, isso me dói muito, porque minha filha mais velha, ela já está planejando um filho para os próximos dois anos, e eu vejo que ela vai ser a mãe que eu fui, né? Se ela não tiver esse caminho, se ela não fizer esse caminho de descobrir que eu não ser a mãe perfeita. Aí, minha pergunta é essa, gente. Por mais que eu falhe, hoje eu já atendo famílias, eu estou me especializando junto com vocês, né? Na pós também, que eu vou começar com vocês. E também, na uriciência, eu estou fazendo uma pós. Eu já atendo famílias de acolhedores que estão com crianças que vêm traumatizadas, agressivas. Eu já faço esse atendimento em saber lidar, porque eu tive um caso de um menino de cinco anos muito agressivo, que teve uma transformação muito grande, então eu já estou fazendo esses atendimentos. E meus filhos, como ajudar esses adultos que eu criei, né? Como fazer que eles percebam que eu não fui a mãe que eles pensam que eu sou? Hoje eu falo, né? Falo desculpa, quando a gente está numa reunião e eles falam em algum caso, eu falo, gente, desculpa, isso não era certo, eu não fiz. Mas eles não veem, eles falam, não, não, mãe. Que isso, hoje a senhora é mole, está estragando esses meninos todos. Então é isso, eu tenho como fazer alguma coisa para ajudar que eles encontrem esse caminho da educação respeitosa? Vou contar, Keila, um pouquinho da minha história aqui também. Também eu tive esse desafio, assim, né? Na verdade, talvez meus meninos sejam mais novos. Você falou que os seus já são adultos. Qual a idade dos seus? A mais nova tem 27, a mais velha já tem 27. Então, aí, para você é um pouco mais difícil, né? Mas eu comecei a... Porque os nossos filhos, realmente, eles trazem essa nossa... Principalmente, eles passam pela adolescência e nos enxergam quem somos, mas depois vem essa supervalorização da mãe que a gente foi, né? Eu tive uma história com o meu mais velho parecida, sabe? Mas eu fazia questão de todo dia dizer para ele, nos meus erros. Todo dia dizer para ele e dizer também dessa anestesia dele sobre quem eu era, dessa venda que já estava nos olhos, sabe? Então, eu acho que falando, falando de novo, mas é a história deles. Aconteceu a história deles, né? Então, você se responsabilizou, mas é agora a história deles. A partir de agora, é com eles, sabe? Você pode sempre se vulnerabilizar e dizer, e pedir perdão, e dizer o quanto poderia ter sido diferente, o quanto você... Gostaria que eles olhassem para isso, mas isso vai ser a vida deles, sabe? Nada animadona. Ai, ai, mas é isso, é a realidade, né, Ju? E aceitar esse movimento também de ver os filhos indo e crescendo, e levando consigo as marcas, né? Do quanto que a gente também não conseguiu vê-los. Eu também tenho um, o meu tem 14. Eu também fui muito violenta na primeira infância dele, assim, muito autoritária, e só reconheci isso depois. Ele também traz algumas críticas, muitas vezes, em relação à forma como eu trato o meu mais novo, né? Traz isso. Mas eu tenho duas coisas que eu gostaria de te falar, assim, Keila. Eu acho que, assim, o primeiro é que eu peço, eu falo, eu peço desculpa, eu falo que eu sinto muito, e, na verdade, eu não uso muito a palavra desculpa, porque desculpa é quase assim, tira a minha culpa, né? Eu sinto, eu trago a palavra assim, filho, a mamãe sente muito, porque é sobre isso, é sobre a minha capacidade hoje, como a gente falou no documentário, de parar diante dessa culpa quando você se encontrar com eles cada vez, e eles não atuarem da forma que você, né, que você hoje, com a consciência que você tem, e você vê ali o reflexo do que você plantou dentro deles, de alguma maneira, mas você se permitir sentir, sentir o que o encontro com eles hoje abre dentro de você. Isso é o mais grandioso, assim, sabe? E poder ser honesta, não no sentido de, ai, filho, pelo amor de Deus, me desculpa, me perdoa, porque não é da responsabilidade deles, mas é você hoje recuperando isso, recuperando a sua capacidade de sentir, vendo as consequências disso, olhando nesse encontro com eles, se vendo ali, né, naquele espelho, falando, nossa, eu já pensei assim, eu já fui assim, e quanto mais você reconhecer isso que você está vendo neles hoje, em você, e sentir o que isso provoca em você, mais você vai ser capaz de se aproximar deles, com eles, eu não tenho dúvida disso. Então, eu te convido a aceitar e sentir, cada vez que você se encontrar com eles, e doer. E a outra coisa que eu queria te falar é, não desiste, busque sempre esse encontro com eles, busque sempre esse encontro honesto com eles, porque eu já escutei muitas histórias de pessoas mais velhas, de mães com filhos adultos, e que em algum momento acontecem situações inusitadas, e acontecem encontros profundos, acontecem encontros muito profundos, de ser essencial com ser essencial, para além de toda a configuração de personagem, para além de todas as feridas. Então, siga indo amorosamente em direção a eles, e em direção a você também. Quanto mais amorosa você for com você, quanto mais você aceitar tudo que você sente, amar a sua tristeza por você ter feito isso, amar no sentido de eu estou aberta a sentir a minha tristeza, por não ter, sentir a minha raiva, a minha frustração, de não ter aprendido antes, de não ter feito diferente antes, aceita o que surge momento a momento dentro de você, nos encontros com eles. Isso, essa liberdade para expressar o que você sente, vai te guiar em direção a eles, e eles vão sentir a sua transformação, a potência do seu amor. É muito mais sobre isso. Eu queria complementar, porque acredito que não esteja sozinha, né, Keila, quando a gente acessa essas informações e o quanto isso vem, e vou até aproveitar o que a Alice Miller traz, que a Clarissa já tinha citado, que é uma das autoras referências para nós, ela disse que a gente, primeiro que a gente materna a vida inteira. Então, até hoje você pode reconhecer onde é que você age com eles da mesma forma que quando eram crianças. Porque a gente tem, literalmente, padrões e pulsos muito constantes, e que ainda acontecem na sua vida agora com eles adultos. E você reconhecer que pulsos são esses, que padrões são esses, que os coloca nesse lugar de sofrimento, e que vai fazer replicar essa violência, que vai ser muito poderoso. e o quanto você pode maternar cada vez mais consciente. Só que agora fazer outras necessidades são outras, as buscas por você serão diferentes, o quanto precisarão de você é de uma forma diferente, mas a gente pode continuar violentando, ainda agora, ainda adultos. Então, o quanto que você pode reconhecer, qual é esse padrão, vou dar um exemplo assim, para a gente materializar um pouco, que é a palavra que eu gosto de usar, mas eu uso muito de manipulação, que é, nossa, mas seu pai ia gostar tanto se você fizesse isso. Sabe aquelas frases que a gente utiliza? São padrões que a gente tem, e continua violentando. Então, aquilo que eu digo, aquilo que eu penso, aquilo que eu faço, às vezes até no meu silêncio, o quanto eu faço com que eles se movam para me atender. Então, estou dando um exemplo assim, só para a gente começar a compreender. E quando eu paro e percebo esse meu movimento, e paro de agir assim, e começo a me doar, peraí, eu quero estar atendo ao que minha filha precisa, eu quero antecipar uma necessidade deles, vou errar muito, claro, estou aprendendo agora, estou começando a fazer esse novo movimento agora, e está tudo bem errar, mas agora é um erro muito na busca pelo outro, querendo encontrar o outro, não se justificar e pedir perdão, enfim. Então, Alice Miller fala que nós sempre maternamos e que todo pai, se o pai estiver assim nos últimos minutos de vida e conseguir dizer aos filhos exatamente quem eles são, a potência deles, do que eles são capazes, esse pai e essa mãe já estão salvando esse filho. Então, você vê um padrão deles, vou dar um exemplo, sua filha vivendo um processo, fala, filha, você era tão assim, tão assado, como eu te tirei disso, hoje eu vejo você, e o quanto eu tirei essa sua potência, o quanto eu te coloquei nessa potência, tá gente, porque sempre tem alguma coisa. Então, é isso, quanto que sempre é momento. Só que agora ninguém vai ficar, mamãe, brinca comigo, agora é, o quanto que eu antecipo as necessidades de como adulta, ela não vai mais me solicitar, porque antes me solicitava, não tinha essa resposta, então ela tem um padrão, e o quanto agora eu começo a me sensibilizar da necessidade dela, eu nessa fase, como é que eu precisava, do que eu senti falta, conviver com pessoas da mesma idade do meu filho, para poder compreender quais são as necessidades, quais são os medos, e me aproximar do que eu tenho agora. É isso. Muito obrigada, gente. Maternar, essa frase vai ficar na minha cabeça, que maternar é para sempre, até o último minuto, que me ajudaram antes. Vou pensar muito nesse nosso encontro. Obrigada. Conilha, vou continuar aqui, e é só fazer um comentário para a Keila, eu estou feliz, Keila, porque eu estou imaginando os seus netos, que vão ter essa avó, transformada, porque eu, hoje em dia, eu percebo muita violência que eu vivi na minha infância, quando eu vejo a minha mãe agindo com os netos, então eu fico pensando que também é uma forma de resgatar a forma que ela tratará os netos dela. E aí eu vou continuar aqui. da mesma forma que ela vai olhar para a filha com os filhos da filha. Então, como ela vai ter uma oportunidade maravilhosa de maternar essa filha para que ela possa maternar os filhos dela. Então, que vai ser uma grande, não só como ela vai ser com os netos, mas como ela vai ser esse apoio maravilhoso para que a filha dela possa maternar de um outro lugar. Verdade, Juliana, só interrompendo aqui. Eu seria uma rede predadora, eu tenho certeza. E hoje eu sei que eu já não sou mais. Isso aí já foi uma grande vitória e eu estou grata a vocês. Vamos continuar na ordem aqui, tá, gente? Que de repente surgiram várias perguntas. Aqui, eu acho que é a própria Keyla que perguntou, então eu vou pular dela, que é essa pergunta mesmo. Sinto muita culpa da mãe que eu fui para a minha primeira filha em relação a que eu fui para a segunda. Como trabalhar isso em mim? Na teoria é fácil pensar que eu era insegura, que era tudo novidade, mas na prática ainda é bem difícil me livrar dessa culpa. Como a gente falou lá no documentário, a culpa, ela não é uma inimiga. Ela não é algo que você tem que se livrar dela. Primeira coisa, você vai olhar para essa culpa como um sinal de alerta do seu corpo. Da mesma maneira que a gente está falando, que toda emoção, ela cumpre uma função, a culpa também, ela cumpre uma função. E a gente trouxe lá que a culpa muitas vezes ela vai parar, ela vai te tirar de um movimento automático, de um ciclo violento, de impulsos, de uma forma condicionada de atuar, porque talvez você está buscando informações e aí de repente você, opa, peraí, nossa, mas isso, essa minha forma de atuar não calça com isso que eu sei, com isso que eu já tenho na minha consciência. E aí surge a culpa. Então, a culpa é algo que te para e te traz a possibilidade de sentir. Quando a gente fala de sentir aqui, gente, a gente perdeu esse nosso repertório, a gente perdeu a intimidade, a gente perdeu recursos que a gente tem como ser humano. A gente vivenciou uma infância de tanto apagamento, de tanto trauma, que a gente perdeu a nossa sensibilidade de fluir com a natureza das emoções. Eu sinto e eu expresso. A gente sente e a gente reprime, a gente esconde, a gente aprendeu que não era seguro mostrar o que o meu corpo me sinalizava lá atrás, porque não tinha um adulto para nos corregular, para nomear, para acompanhar o que a gente sentia. Então, hoje, o nosso trabalho é esse maternar constante, não é só os nossos filhos, é um maternar da gente mesmo. Então, eu preciso de aprender a maternar no sentido de acompanhar, cuidar e permitir que aquilo se movimente com as minhas emoções também. Então, a culpa, ela me traz uma paralisação, mas ela me permite uma reflexão e depois dessa reflexão, mais do que uma reflexão em um processo intelectual, ela me permite entrar em contato com emoções. Muitas vezes, quando eu paro na culpa, eu vou perceber que tem pulsões agressivas, que tem impulsos agressivos ali que eu estou travando e que muitas vezes não são, que não é uma raiva do meu filho, mas é uma raiva do que eu não tive e não pude vivenciar lá na minha infância e que eu preciso de dar um lugar para isso de forma consciente para que isso não se derrame sobre o meu filho uma e outra vez. Então, o processo da culpa, ele é convidativo para que a gente possa abrir e olhar para isso e buscar caminhos conscientes para expressar as nossas emoções, porque como a Lívia falou, a gente não vai fingir que a gente não está sentindo mais, mas a gente vai buscar caminhos para expressar isso de forma consciente e forma consciente é me fazendo responsável pelo que eu sinto e buscando formas de expressar essas emoções, porque esse é o processo natural. Se eu paro, se eu reprimo, se eu não sinto, se eu tiro, eu vou só gerar mais uma tensão, porque mais cedo ou mais tarde isso não vai desaparecer do meu corpo, mais cedo ou mais tarde essa emoção volta e volta, esses impulsos voltam. Então a culpa é uma grande oportunidade de olhar para isso, que não pôde ser expressado no momento em que aconteceu e que vem uma e outra vez como oportunidade de ser liberado. E às vezes a gente vai precisar de apoio, né, gente, para fazer isso. Às vezes eu vou precisar de um acompanhamento de um terapeuta, às vezes eu vou precisar de pessoas que vão me guiar nesse processo de volta para casa, de recuperar minha capacidade de expressar, porque como eu falei, a gente perdeu esse repertório, a gente nem sabe o que fazer. A Ju falou sobre a tristeza lá, assim, cada vez que ela sentia culpa, como que ela ia para um lugar e ela parava na culpa e como ela ia para um lugar de uma tristeza profunda. A hora que eu me abro para sentir isso, muitas vezes eu vou precisar de colos de outros seres humanos que me apoiem, que me amparam, que me ajudem a sustentar esse sentir, porque por anos eu aprendi que isso não podia vir, isso não podia vir, isso não podia vir. Então, eu preciso de um colo, de olhares atentos, de olhares de pessoas que confiam em mim, que não estão ali para me julgar, que estão ali para me apoiar, a sustentar esse encontro com o meu ser essencial de novo. É importante também estar atenta porque ela fala que sente culpa pelo primeiro filho, então já são violências que ela reconhece, aí com o segundo vem as violências que ela ainda não reconhece e que ela vai reconhecer e quando eu estou sentindo culpa em relação ao meu primeiro filho, eu começo a ficar tão triste, tão triste que eu vou para um lugar ali que precisa de cuidado e aí tem uma violência pior que é o filho cuidar da gente, então a gente começa a ir para um lugar de vítima e aí a gente não sabendo daquilo, então eu tenho culpa por esse meu filho porque eu reconheço a violência que fiz com ele, esse meu segundo eu ainda não reconheço a violência e parei na culpa aqui, fui para um lugar de vítima e aí esses dois filhos estão cuidando de mim de repente e aí isso é outra violência, porque não é o que a gente não é certo e errado, mas a natureza humana é essa maravilhosa que primeiro eu recebo amor, esse bebê e esse filho precisa de receber o amor desses pais e ele vai na adolescência ali compartilhar e conhecer outras formas de amar para quando chegar na vida adulta e for pai doar amor, então esse é o ciclo e quando a gente inverte o ciclo, então eu tenho uma criança cuidando de um pai, então essa criança vai se tornar também um pai que vai precisar de cuidados e esse ciclo se repete, é o ciclo da violência. E lembrar também que quando a gente acredita que está acertando muito com o filho, mas o outro tem culpa em relação ao outro, lembrar que quando a gente realmente encontra esse lugar e reconhece nossas violências, ambos são acolhidos, não tem como um só ser acolhido, o outro não, não existe eu começar a identificar uma nova língua, compreender ela, mas o outro filho fala essa língua e eu não entendo, não, se essa língua agora eu compreendo, quando ambos falam, eu começo a compreender, então eu começo a reconhecer até esse que está mais confortável, as necessidades que eu não estou atendendo e o quanto eu ainda não estava, estava sendo violenta em essa e outras circunstâncias, porque a gente às vezes quer materializar nossas mudanças nas atitudes, sabe gente, a gente acha, eu faço uma cama compartilhada com esse, não fiz com aquele, claro, quando a gente fala de fisiologia, quando a gente fala de necessidades humanas, a gente está sim preenchendo algumas lacunas, mas nossos filhos, as crianças, nessa sensibilidade, que elas são pura sensibilidade, elas se conectam com a nossa essência, e quando elas não encontram nada, ou quando a gente está perdido na nossa história, perdido no nosso estresse, perdidos em tudo, em toda uma estrutura de vida que a gente teve que se esconder nessas emoções e atuar, digamos, nesse mundo, é aí que as crianças se perdem. Então, lembrando que as mudanças, por que vai atingir os dois e vai atingir também seu parceiro ou sua parceira e vai atingir todo mundo? Porque quando eu começo a me compreender cada vez mais, que é compreender essa língua interna em mim, amorosa, e sensível, eu começo a ouvir nas outras pessoas também, então todos vão ser acolhidos, para a gente não cair nessa, que um filho está mais confortável que o outro, um filho está mais feliz que o outro, um filho teve uma mãe muito melhor que o outro. Se sim, se um filho tem 20 anos e outro acabou de nascer, provavelmente terá uma mãe diferente sim, porque é uma outra história, um outro momento, outra maturidade, mas esses filhos que a gente tem perto ainda e com nossos primeiros despertares ainda tem muita gente que a gente tem muito que caminhar ainda. Então, para a gente continuar perseverante que ambos receberão. Essa é a minha expectativa para mim. Então, compartilho com você. e tem muita gente perguntando se vai deixar gravada essa discussão nossa e aí as meninas permitiram disponibilizar a gravação, tá gente? Depois a gente encaminha o link do YouTube para os inscritos, tá bom? E aí tem uma aqui que eu adorei essa pergunta, até quero saber o que as mesmas vão responder. Criei meus filhos no tempo deles. Não tirei fralda, não tirei chupeta, não tirei mamadeira, não tirei paninho, tudo quando eles quiseram por se sentirem prontos. Sempre dei colo, sempre levantei e fiquei com eles à noite quando acordavam. Nunca deixei na escola sem que eles antes se sentissem prontos para ir, para me deixarem ir. Mas, aos quatro anos, minha filha não entendia a agressão quando vinha de coleguinhas de turma. Não sabia reagir. Senti que falhei com eles ao evitar toda violência na sua criação. Criei crianças indefesas. Tive que começar a explicar o que estava ocorrendo e como reagir quando ocorresse. Como evitar isso na criação de filhos pequenos? Os meus hoje são adolescentes. Bom, a primeira coisa que eu acho importante a gente compreender aqui é a função da agressividade, da raiva. Então, existe uma emoção que é a raiva, né? Que ela, o que que ela faz com o nosso corpo, né? O que que é a agressividade, esses impulsos agressivos? A gente já falou aqui que toda emoção ela precisa de ser sentida e expressada e ela cumpre uma função. Então, a raiva ou a agressividade ela funciona da seguinte maneira, ela é uma emoção que ela serve pra eu sustentar e proteger as minhas necessidades. Então, por exemplo, a criança, quando ela tá ali por volta de dois anos e ela fala assim, não, eu quero, é meu, é, sai, né? E ela começa a usar isso, vem de uma forma muito forte, mas vem desde pequenininho, tá, gente? Não é uma coisa que surge ali com dois anos, não, desde que ela nasce, ela tem, o corpo dela já tem esses impulsos e ela manifesta ele. Então, ela começa a fazer o quê? Isso daqui é o que eu necessito, essa é a minha necessidade, eu sou capaz de sustentar isso e você está invadindo os meus limites. Ela mostra pro outro que o outro tá invadindo os limites dela, que eles não estão respeitando os limites dela, que eles não estão conseguindo perceber as necessidades dela. Então, se você me fala que é uma criança que ela não tem essa força, eu vou dizer, assim, eu tenho certeza, né, que mesmo você dizendo que você fez tudo isso, de alguma maneira, essa força agressiva foi invisibilizada. dessa criança, porque aí, assim, uma coisa é o nosso olhar adulto, a nossa percepção do que a criança necessita. Outra coisa é o que, de fato, a criança necessita. Quando a gente fala que a criança é um ser sócio-emocional, que ela é um ser que ela vive a partir do encontro, ela se reconhece como um indivíduo a partir desse encontro com o outro, né, isso é o sócio. E o emocional, ela é pura emoção, ela só tem o sistema límbico e o cérebro reptiliano desenvolvido, né, o córtex está se desenvolvendo e só vai terminar de se formar aos 25 anos. Então, quando a gente fala que essa criança é um ser sócio-emocional, a gente precisa de entender que nós, adultos, perdemos essa nossa capacidade de sentir, que eu preciso de muito trabalho interno para eu recuperar a minha sensibilidade e acompanhar um ser que é regido só por emoções. Eu não tenho dúvida que mesmo você fazendo todo esse script aí, sendo essa mãe que foi super funcional e atendeu aí essas crianças, como você está dizendo, de alguma maneira a sua própria repressão emocional, as suas próprias feridas e dores foram, estavam ali entre você e os seus bebezinhos, né, os seus filhos, e de alguma maneira esses impulsos agressivos foram reprimidos. por isso que essa criança não tinha força para sustentar o que ela necessitava e para dizer para esses outros coleguinhas assim, não, é meu, até aqui, ou professora, ele está, sei lá, para ele se defender. Então, eu acho que é por aí, não sei se Lívia e Ju querem completar alguma coisa. Para complementar, nada, além do que a Clarice disse, mas às vezes também trazer mais exemplos, mas o quanto a gente tem que compreender que nós, pais, nossos pais, nossos avós, o quanto nós, gente, estamos agora engatinhando nesse novo olhar para as nossas emoções. Então, às vezes, sim, a gente tem atitudes respeitosas e dessas atitudes respeitosas a gente espera que a gente esteja construindo ali algo em relação à emoção, campo emocional, a relacionamento, a intimidade e são vias importantes, mas são vias diferentes. Então, quando eu respeito aqui o limite do desfraude aqui, eu tenho que saber também se esse respeito foi, era muito complexo para mim, eu não sabia lidar com aquilo, então deixei a criança fosse no tempo dela, porque para mim era muito complexo e muito, digamos, até desorganizador, ou eu estava confiando mesmo naquele ritmo e tal, se eu estava confiando naquele ritmo, o quanto eu estava sintonizada e o quanto eu conseguia preparar essa criança para todas as, porque a gente achar que nossos filhos não vivem de frustração conosco, a gente está realmente enganado, porque o adulto por si só é muito frustrante para a criança, porque a criança é espontaneidade pura e nós somos muito quadrados, a gente já tem tantas regras, tantas leis, tanta coisa que nos fez encaixar para a gente estar aqui, então, chega a ser até uma ingenuidade nossa dizer que a gente não, em nenhum momento, desrespeitou, desrespeitamos inúmeras vezes, mas como isso era naturalizado, é naturalizado pela nossa família, pela sociedade, por onde for, então, eu não percebo que aquilo é violência, vou dar até um exemplo, assim, muito, quando a gente começa a ficar atento, né, hoje a minha filhota falou assim para mim, estava na mesa servindo, eu estava colocando arrozinho para ela, ela falou assim, eu sirvo mamãe, aí eu falei assim, vai filha, precisa falar assim, aí eu complementei, a mamãe fala assim com você nela, ah, claro, gente, ela replica a maneira que eu converso, e quando a gente começa a ficar atento, eu penso, poxa, se tem um ambiente que está todo normal, e ela fala assim, é porque tem um espelho, né, olha vocês veem a maneira como eu converso com vocês, e é essa força, ela ainda é amadora na maneira que coloca a força e como fala nas circunstâncias, mas ela está replicando alguém que ela está adorando, é assim que a minha mãe fala, minha mãe é firme, e então eu começo a aplicar firmeza em circunstâncias, então como a gente tem que estar muito, então olha só, claro que eu sou muito insensível ainda para perceber o quanto o meu tom, a maneira como eu me coloco, é violento para uma criança, e para aqui, para nós, vai ser ótimo, para uns vão achar agressivo, outros vão achar ótimo o meu tipo de colocação, é porque cada um vai se sentir de acordo com a sua história, e de acordo com como aquilo foi propaga em si, então, a gente vai precisar nesse caminho de olhar para a criança para que ela não seja invisibilizada, precisa passar por nós, e da gente se vulnerabilizar e se considerar ainda incompetentes para essa ação do educar, porque precisa passar por auto-educação, esse autoconhecimento, e eu me auto-educando e eu me conhecendo, é isso que a criança aprende de mim, então isso vai reverberar nelas, porque eu sempre sou o espelho, então eu começo a trazer imagens diferentes e importantes para elas. Seria importante nessa história, porque a gente tem um referencial, um referencial de muita opressão, de muita escassez, então a gente começa ali a fazer um checklist de maternidade perfeita, e a gente já está esperando ali colher um resultado, seria importante saber como eles estão na adolescência, porque o que eu senti na fala dela é que houve um apagamento de energia vital, eu não preciso conhecer a violência para limitar o outro, mas eu preciso ter energia vital para limitar o outro, então esse apagamento de energia vital veio por quê? Será que foi uma mãe que se apagou completamente, não pôs os limites dela e deixou aquilo ali acontecer, ou aquilo foi genuíno e uma observação e um acompanhamento da criança na sua natureza, deixando ela se revelar, porque se foi um acompanhamento e uma observação genuína de uma criança se revelando e não tendo que preocupar com esses limites da sociedade, então hoje são adolescentes cheios de energia, cheios de vivacidade, entregando vocação para o mundo, com muito amor pelo outro, com engajamento social, fazendo trabalho social e querendo estar junto com todo mundo e cantarolando pela rua feliz da vida, porque se houve um respeito de natureza infantil, há uma natureza adolescente que é esplêndida, fantástica, maravilhosa, que enche o mundo de riqueza, porque é quando vem a vocação, e a vocação é aquilo que eu dou para o mundo, aquilo que eu trouxe de riqueza para poder oferecer para o mundo em direção ao outro, aquilo que eu faço de bom para o outro, então se ela está colhendo isso na adolescência, realmente ela fez, mas o que me assustou na história é esse, eu não ponho limite no outro, então eu estou com a energia vital apagada, então provavelmente é um adolescente que está dentro do quarto. Então, às vezes a gente fala e isso bate na gente, mas que você possa refletir sobre isso. Uma coisa que eu lembro muito, de que eu aprendi com vocês e nos livros também, é que as crianças que têm as necessidades de fato, as necessidades, não os desejos, necessidades atendidas, têm autoestima muito saudável, quem tem autoestima saudável entende o valor que tem no mundo e não permite a violência do outro, né? Então, é isso, aí eu não sei se é a mesma pessoa ou não, ela até complementou, mas será que não foi tão protegida e seus desejos e necessidades tão atendidos que ela não soube reagir às agressões contra si? Não, é impossível, né? É impossível, né? Então, pelo relato dela, inclusive, né? A gente vê uma pessoa que não limita a violência do outro, é que ela não conhece os próprios limites também, né? Então, é sem chance, assim, a gente, porque a gente ainda está naquela coisa antiga de que eu crio resiliência apanhando, é que filho precisa apanhar em casa para poder sobreviver à rua, sabe? A gente está vindo desse lugar, a ciência já comprovou que o que cria um indivíduo forte ou com essa torre interna intacta é justamente o amor e o acolhimento dos pais, mas pais que observam de forma genuína e que atendem necessidades, né? Então, quando eu, por exemplo, tem mães que deixam tudo no seu tempo, mas estão num lugar ali de nem observar, de nem olhar, né? Então, eu estou sendo respeitosa, estou deixando no tempo deles, mas também não estou acompanhando, não estou observando, não estou atendendo necessidades, qual é a necessidade, então, não tem, não, não, não tem jeito. Então, ninguém precisa apanhar para poder aprender. E traz aquela frase, não foi falta de limites demais? Não foi porque, né? Então, a gente não mimou demais, né? Também a gente pode sentir nessa continuidade de questão. foi superprotegido, que seria um sonho se a gente já tivesse condição de superproteger um outro indivíduo, porque para eu superproteger eu devo ter sido extremamente protegido, e deve ter, né? Então, assim, seria algo muito positivo, a gente usa essa palavra superproteção para algo muito pejorativo, como se fosse um elogio ou uma coisa muito boa, né? Seria uma coisa muito boa, a gente usa para algo bem pejorativo, como não dê limite, deixei essa criança fazer o que ela quer, a gente não está falando de negligência, a gente não está falando de, né? A gente está falando de um adulto que confia, mas ele protege, está ali disponível para observar e sentir, traduzir esse mundo para a criança, né? E não simplesmente deixá-la no movimento dela ou simplesmente, enfim. Então, a gente vai, é desconstruído, a gente é difícil, esses tijolinhos que vocês estão tirando aí, nós já tiramos também, para nós também era muito doído compreender como assim os limites, eu apanhei e sobrevivi, já passou, né? Isso faz parte para a gente começar a compreender a educação positiva, esses passos, a gente vai passar por aí. Então, continue se indagando, né? E as coisas vão começando a ficar cada vez mais compreensíveis. Isso. Tem uma mão levantada, mas aí eu percebi assim que ainda tem algumas perguntas, e aí eu vou dar a possibilidade, mas eu vou correr aqui para a gente poder tentar responder tudo. Aqui tem uma que eu acho que é nessa mesma linha, ó. Aí, mas eu acho interessante porque ela perguntou justamente como identificar as necessidades não atendidas das crianças. Por exemplo, os pais cuidadores acham que estão disponíveis, dão amor, não praticam violência, etc. Mas, mesmo assim, a criança continua com mau comportamento. Exemplo, birras, desobediência, agressão física, etc. Na verdade, são mudanças de paradigmas mesmo, né? Tem aquela, a gente sabe que tem comportamentos para a idade também, né? De acordo com o desenvolvimento cerebral. Então, a criança que está fazendo birra, ela não está tendo um mau comportamento. Esse mau comportamento também é um julgamento nosso, né? Do lugar que a gente vê, então a gente julga como mau comportamento. Comportamento é uma forma que a criança comunica. Ela comunica que há um mal-estar ali. Quando ela vai comunicar um mal-estar, né? Ela chora, ela faz birra aos dois anos, ela se opõe aos três anos, né? Então, é só um comportamento que a gente espera para a idade quando há ali necessidades que não estão sendo atendidas. Muito além desse descobrir qual a necessidade, né? É pensar o quanto eu estou desconectada de mim mesma e daquela criança para ficar ali em busca, porque até essa busca por qual necessidade será que é, já me desconecta ainda mais dessa criança, né? Então, eu parto do princípio, essa criança não dorme bem, essa criança não come, essa criança faz muita birra, eu tenho que partir do básico, que é uma, essa criança tem uma sensação de não ser amada, de não estar sendo protegida, de não estar conectada emocionalmente com esse cuidador, então há uma sensação de mal-estar constante, então qualquer coisinha que acontece, essa criança vai, né? Ela vai encontrando um espacinho para comunicar para esse cuidador que algo não vai bem. E esse cuidador tão desconectado dela vai ficar ali buscando, né? É comida? É bebida? É isso? É sede? É temperatura? temperatura, né? Então, muito mais que isso, é primeiro pensar que a criança tem necessidades básicas e as necessidades básicas, elas precisam ser atendidas para que essa criança se desenvolva, para que essa criança viva. Então, a gente fala, né? A Lívia é a representante aqui do Apego Seguro no Brasil, maior, né? Não sei ninguém que fala de Apego Seguro como a Lívia, né? A gente tem a formação internacional na escola, hoje a gente sabe que o Apego Seguro é prevenção e tratamento de trauma, relação de Apego Seguro, e quem somos nós para conseguir realmente chegar nesse ponto e estar sempre em uma relação de Apego Seguro com os nossos filhos, com a gente, a gente com os nossos filhos. Então, o que a gente fala é que precisa dos quatro P's pelo menos ali, né? Então, a proteção, a previsibilidade, e a proteção, gente, proteção é tratamento de trauma, segurança é tratamento de trauma, essa criança precisa estar sentindo protegida, amparada, sempre. Eu preciso ser previsível, que não tenha a ver com rotina, com o que fazer, com nada metódico, previsível tem que, essa criança tem que sentir, ela sabe como essa mãe chega até ela, ela sabe como essa mãe aborda ela em cada momento, desconforto, né? Ela sabe que essa mãe, se ela não souber o desconforto, ela pelo menos vai ficar do lado acompanhando até desvendar, né? Então, essa mãe previsível, que não faz ela descarregar a cortisol, adrenalina, e de repente recarregar de novo, descarregar a cortisol, adrenalina, então esse cérebro está sempre muito próximo do equilíbrio, esse corpinho está todo muito próximo do equilíbrio. a proximidade emocional que é dificílima para a gente, porque a gente está num mundo racional e a criança é pura emoção. Então, muitas vezes, a criança que está ali agressiva, não, violenta, fazendo, porque agressividade a gente já falou que é normal, violenta, fazendo birra, desobediente, ela está ali, às vezes, até expressando emoções nossas que a gente não está conseguindo mostrar. Vocês já viram, a gente às vezes vai num lugar que a gente acha tudo chato, tudo difícil, as pessoas estão ali olhando para a gente diferente e a gente está lá fingindo que está tudo ótimo e aí a criança vem e tira a nossa roupa e puxa a nossa roupa para um lado e entra de dentro da nossa saia e pega a nossa barriga e aperta e puxa o nosso cabelo porque ela está ali sentindo todo o nosso desconforto, então está ali generosamente revelando para a gente e o último que é a brincadeira, o quanto a gente brinca de verdade com os nossos filhos, o quanto a gente está disponível para brincar e estar ali com eles, então começamos por aí, assim, então comportamento é comunicação, comportamento é um ponto do iceberg que é o que eu estou vendo, o que eu não estou vendo é muito além, crianças são crianças, crianças precisam movimentar, crianças precisam de natureza, crianças precisam estar conectado com o sutil, com o simples, com o que faz elas se sentirem percebidas, vivas, né, as crianças são tão emocionais que elas precisam estar ali ou com uma plantinha pertinho ou com um bichinho pertinho ou com outra criança que também está compartilhando esse mundo emocional com ela, então a gente ainda está muito nesse vício do a criança precisa ser moldada, a criança precisa ser cerceada, a criança precisa ser contida, tudo que a criança faz nos incomoda, né, nos incomoda porque ela nos convida para um mundo muito melhor do que eu que a gente está, porque ela nos convida para o mundo real e emocional, né, e a gente está no racional. Que pasmem, quanto que a Ju está falando aqui é quanto mais a gente tiver atento em entregar essas necessidades, mais eles nos solicitarão porque serão crianças espontâneas e cada necessidade ela vai buscar. A gente espera que quando a gente entrega algo que para a gente é muito esforço, para a gente é muita demanda porque realmente vem de um vazio, então a gente tira forças e energia e uma busca de onde nem tem, a gente espera que eles vão, espera uma devolutiva, espera um, agora sim ela vai obedecer, agora sim no mercado vai ser tudo lindo e maravilhoso, não vai ter uma birra, ou seja, ele não pode ficar cansado, ele não pode demonstrar que aquele ambiente não é para ele, é o contrário, quanto mais a gente dá espaço, mais elas são quem elas são, né, então se eu num ambiente desértico eu vou pedir água, aqui não tem água, aqui não tem alimento, aqui não tem nada, mas se eu estou na abundância, eu quero frutas, eu quero comer, eu quero explorar, eu quero entrar no mar, eu quero sair, eu quero ir para o rio, porque isso aqui é abundância, e essa abundância vai me preencher que no futuro eu tenha muita condição, muita energia para viver escassez, para, né, e saber, porque eu já estou, eu não preciso mais, eu não vou buscar, eu não venho de uma infância deserta o que eu vou procurar nos outros, me alimentar, me dar, me oferecer, porque, né, há muitos anos eu estou esperando por isso, então quando a gente começa a dar uns passos na educação positiva, quando a gente começa a se conectar conosco e começar a compreender um pouco mais a infância, eles vão nos demandar mais, na verdade é, traduzindo, serão crianças que sempre foram, mas agora tem espaço, então a resposta daquilo que eu estou construindo hoje não vem na infância e a resposta que me dirá que, poxa, eu dei alguns passos, é na adolescência, como a Ju disse, que é o segundo nascimento, onde eles vão demonstrar se realmente estão preparados para essa vida, estão preenchidos, ou se ainda precisam se esconder, recalcar, ou se precisam se violentar e buscar de uma forma não agressiva, violenta, enfim, então essa resposta a gente vai ter que ser realmente bem paciente, também é outra coisa que a gente não foi porque não foram conosco, a gente não é, mas a gente vai ter que ser paciente e confiar que o que a gente está construindo agora vai ter frutos, não agora, mas no futuro, então se nossos filhos ainda nos demandam, ainda são generosos em comportarem como crianças comportam, significa que a gente ainda não matou essa essência, sabe, significa que eles ainda estão firmes naquilo que precisam, então vamos validar isso, falar, poxa, ainda bem que você tem espaço, e a gente vai ver que um irmão tem, o outro não tem mais, o quanto a gente já foi violento demais com o outro, violências visíveis e invisíveis, tá gente, que não precisa ser a violência ativa, mas a passiva mesmo, onde eu conduzo, manipulo, não vejo, não valido, enfim, tem todas as maneiras, mas vamos confiar que quanto mais crianças eles são, melhores eles estão, eu observo assim, às vezes eu não vejo uma criança, muito, meu Deus, o que já passou nessa história aí, para ela estar aqui tão, realmente, tão organizada, ou seja, já num esforço para ser um adulto aqui entre nós, né, e, enfim, a gente tem que começar a observar assim, ao contrário que a gente observava até ontem, que essas eram as crianças educadas, né, o nosso olhar tem que mudar. E eu sei, gente, tem muitas pessoas aqui, então, eu sei que para muitas pessoas pode ter sido o primeiro contato com a educação positiva, esse documentário, essa conversa, e eu vi alguns comentários do tipo, ah, eu concordo mais em termos, eu tenho algumas críticas, e eu sei que é mais, é muito difícil achar o meio termo, então, assim, para as pessoas que estão um pouco impactadas, que ouviram pela comunidade, primeira vez hoje, que não é a sofrimento que dá a resiliência, existe um vídeo no YouTube da Universidade de Harvard, que tem um centro lá de estudo da primeira infância, Estresse Tóxico Harvard, coloca no YouTube, que lá ele vai explicar exatamente por que que não é o sofrimento que traz resiliência e que nos deixam pessoas fortes e de bem, não é o sofrimento, é o acolhimento por parte de um adulto de segurança, que vai trazer resiliência para as pessoas, e eu sei que muitos de nós vivemos muita violência, mas somos pessoas de bem, pessoas fortes, mas não foi a violência, foi o amor que recebemos em algum momento ali, por alguma pessoa ali, que as migalhinhas de amor que nós fomos recebendo e de acolhimento que nos deixaram relativamente, bem, entre aspas, saudáveis. E vou continuar aqui, gente, porque ainda tem algumas perguntinhas. É importante, Ju, dizer assim, que para nós também no começo foi desconfortável ouvir tudo isso, nessa trajetória, tem a frase lá no documentário da Alice Miller, que nessa trajetória a gente vai passar por momentos muito desagradáveis, muito dolorosos. A gente vai sofrer alguns lutos. Quando a gente entra em contato com todo esse conhecimento, a gente passa por isso. A gente vive lutos da nossa história e lutos da história que a gente criou para os nossos filhos, entre aspas. O que a gente pode dar para os nossos filhos lá atrás. Então, a gente começa a reagir. Então, o que a gente pede sempre nas nossas aulas, na escola, nos nossos cursos, nas nossas palestras, é que as pessoas consigam escutar e sentir. Porque se a gente já está fazendo vocês reagirem, a gente está conseguindo fazer vocês sentirem. E é isso que a gente quer. Então, a gente quer que vocês sintam e que discordar faz parte, né? Principalmente nesse início, eu discordo de tudo, porque é a minha defesa. É o recurso que eu tenho para sobreviver. Eu sobrevivi a tudo que eu vivi. Então, eu preciso ter um recurso para nesse meio aqui eu escutar isso e não é isso, não é aquilo, não pode ser desse jeito, né? Então, a gente vem ali, mesmo a Ju trazendo aí lindamente, tem o Harvard, tem os estudos científicos que são milhares, tem toda a literatura que a gente é embasado, o mais importante que a gente quer aqui é fazer vocês sentirem, né? porque é esse sentir que vai fazer vocês saírem do lugar que estão e quererem saber mais, né? Não tem por que a gente achar que o sofrimento faz o ser humano ser resiliente mais, né? Eu falo que por que a gente precisou comprovar cientificamente isso? Será por que que a gente, por que não é tão óbvio, né? Porque se a gente está ali conectado com a nossa natureza, isso é óbvio. O que é óbvio a ciência não precisa comprovar, né? Mas se a gente pensa assim, será que aquela pessoa que está lá presa na penitenciária que matou não sei quantas pessoas, ela sofreu menos violência que a gente, né? Ah, existe violência diferente? Ah, então ele foi espantado, por isso está na penitenciária, eu não, eu fui, levei tapinha. E qual é a perspectiva da criança, que é o que a gente quer trazer também aqui, que é essa pessoa, que é aquela mais confia, que é a proteção para ela, pode ter sido o predador dela. Então ela não teve esse, essa segurança. Então eu sei se que eu dei certo na vida ou não, não é dependendo de qual marginal eu sou, se sou marginal ou não, se eu sou um sujeito de bem, né? Mas qual é a minha capacidade de oferecer amor para o mundo? Qual é a minha, qual que é a minha capacidade de doar amor incondicional para o outro? Porque todos nós viemos de um lugar muito amoroso e a gente tem naturalmente a capacidade de amar incondicionalmente ao próximo. Nós temos capacidade de amar ao próximo com uma força avassaladora, natural. Se eu não tenho essa capacidade hoje, é porque ela me foi tirada de alguma forma. Então a gente vai reagir com esse conhecimento, não é isso. Escrevam sobre isso, procurem informação, né? Procurem literatura, vídeos e vão se aprofundando porque isso leva a gente para um outro lugar muito mais amoroso em relação ao próximo. Maravilha. A Clarissa pediu desculpas, ela precisou sair. A gente ainda tem mais 15 minutinhos, então eu vou seguir aqui com as perguntas. Tem uma pessoa que falou que nunca foi muito de dizer não, que eu acho que vai naquela linha do que a gente já conversou, que geralmente quando os filhos pedem, ele responde por que não? Mas aí sofre uma pressão da sociedade, os filhos falam para ele que, mas você sabe que as outras mães não deixam, né? E aí ele diz que não está nem aí com os maus dos outros e a falta de bom senso, mas de repente vem o medo e a culpa, como lidar sem entrar em parafuso, eu acho que já está até bem respondido, né? Essa pergunta, vocês acham, meninos? querem complementar? Tem algum problema em nunca dizer não? Eu acho que a gente tem que, primeiro tem que ser uma coisa mais contextualizada, né? Para a gente conseguir, assim, falar, mas o que a gente pode dizer é o quanto a gente consegue compreender que quando a gente deixa de dizer o não é porque a gente não sabe lidar com aquilo que estão, né? Se eu disser não, eu não sei lidar com o que eu promovo com esse não, então a gente sempre lembrar do nosso lugar responsável, somos sim os adultos e precisamos proteger nossos filhos, né? E o quanto também, às vezes eu digo não, eu digo sim, consciente, né? E responsável por aquilo, mas o quanto ele me incomoda a opinião do outro, que se diz na minha história. Então, assim, enfim, tem vários contextos aí, mas esses nossos incômodos dizem respeito à nossa história, né? como a gente lida com os nossos filhos diz muito respeito ao que a gente dá conta ou não dá conta, enfim, então, acho que são casos que a gente vai precisar aprofundar mais assim, mas eu acho que já deu pra dar uma... Aqui tem uma pergunta sobre adoção. Quando os filhos chegam via adoção tardia, acima de três anos, e que viveram grande parte de suas vidas em ambientes agressivos e abusivos. Qual orientação dá a esses pais sobre como educar crianças tão sofridas e que reagem com agressividade e evitam estabelecer vínculos afetivos com os novos pais? Posso responder, Juju? Pode. Existem estudos, né? Que trazem pra gente com muita clareza e autores, né? Enfim, que toda criança, quando ela nasce, ela tá muito conectada com esse ser que o gerou, tá? A gente conectada com aquela voz, com aqueles batimentos, com aquele movimento, enfim, né? Com esse mundo perfeito que ela vivenciava, eu sei que a gente vai falar que ela estava em vulnerabilidade, isso e aquilo, mas pro bebê ter suas necessidades respondidas imediatamente ali dentro daquele útero, né? Pra ele, ele era o melhor dos mundos, né? Apesar dos pesares aqui fora, apesar das cargas emocionais dessa mãe, do estresse, que uma quantidade sim passa pela placenta, enfim. Mas essa quebra, né? Quando essa criança é separada dessa mãe, ela já sente um... Isso é instintível, sentir essa rachadura aí, né? Daquele cuidador principal no qual foi planejado que fosse meu. e quando a gente, quando somos pais adotivos, a gente precisa ter muita consciência do que esse cérebro já vivenciou, da história dessa criança e o quanto ela já sofreu. E tem um estudo de Bob que mostra, né? Os Bob junto com Harlow, que foram os grandes estudiosos do apego, que é literalmente, quando começou a ciência, começou a compreender que a relação com os pais, Então, a relação com o ambiente dessa criança vinha saudável, mas o ambiente podia transformar esse indivíduo, né? Em função da relação com esses cuidadores. E tinha um macaquinho que foi colocado com um espantalho e no primeiro mês de vida desse espantalho, esse macaquinho subia, descia, né? Um espantalho, estava parado, não tinha nenhuma resposta, né? Então, vamos dizer, de uma criança em um estado de vulnerabilidade, de pais drogados, enfim, sei lá, que houve muito violência, enfim. Mas enquanto esse macaquinho não tinha a resposta que ele precisava, que era de acolhimento, de sentir essa proteção, né? De estar junto, enfim. Então, esse macaquinho explorava esse espantalho buscando contato. No segundo mês, o primeiro mês de vida desse macaquinho, eles fazem uma correlação com o ano de vida do bebê, o segundo mês com o segundo ano de vida do bebê e o terceiro mês com o terceiro ano de vida do bebê. No segundo mês, esse macaco reza, ele entra na sala, vê o espantalho e busca contato, mas não com tanta, sabe? Espontaneidade. Ele se aproxima, encosta nos pés, volta, sobe um pouquinho no corpo do espantalho, vê que não tem resposta, volta, fica ao redor e no terceiro mês ele não busca nenhum contato. E a partir desse estudo, né? O Bob, isso a gente está falando de um básico, já teve inúmeros que já foram, depois veio a Mary Answorth, que é a pupila ali do Bob, que já fez esses estudos de stranger situation com crianças mesmo, nas famílias da separação, enfim, como que isso, o que que isso ocasionava com a criança no comportamento dela? Mas o que que esses estudos trazem é que quando esse cérebro, ele percebe que esse mundo externo é muito violento, ou seja, ele é muito inócuo porque não entrega aquilo que eu preciso, eu preciso me proteger. Então, a possibilidade de eu fazer uma nova relação amorosa, ela é muito vaga. Por quê? Porque eu não quero me machucar mais, porque eu estou completamente em carne viva, emocional, de não ter me relacionado com aquele cuidador, com aqueles cuidadores, imagina quando a gente põe plural nisso, com os cuidadores. Então, eu como um pai adotivo, eu tenho que ter tanta consciência disso, e eu tenho que calar mesmo os meus desejos de sentir esse amor voltando para mim, de sentir de volta aquilo que eu estou oferecendo, de sentir que algo está sendo construído entre nós. Quando eu sinto a dor dessa criança e respeito essa dor e valido, aí começa a relação de intimidade. Aí essa criança vai começar a me amar e poder oferecer, e poder sentir isso que eu ofereço para ela, porque ela não pode nem se permitir sentir o que você entrega. lembrando que a gente não sabe ainda entregar amor porque todos nós viemos de uma sociedade, de um patriarcado, de um mundo autoritário. Então, isso tem que ser algo muito consciente e de buscas pessoais mesmo, de desejo mesmo, de agir de uma forma diferente, de colocar a nossa amorosidade em movimento, tá, gente? E aí, eu como pai adotivo, com essa consciência e com essa vontade, vai passar por um desafio muito maior que os pais dos seus próprios filhos. Por quê? Porque é um cérebro que já foi extremamente violentado e machucado, né? Então, esse retorno vai ser demorado, às vezes não vai ser como eu espero e que eu seja benevolente comigo e com essa criança em relação àquilo que está acontecendo, né? Enfim, então, porque a gente tem a consciência do desafio que é para essa criança se permitir ser amada. E tem outros estudos também, de vídeos, gente, de crianças de orfanato que foram abandonadas e eles começaram a estudar, filmar mesa a mesa aquela criança. Então, a criança chegava no orfanato com movimentos estereotipados, olhar vago, se autoconsolando, né? Com movimentos estereotipados que a gente chama. A enfermeira tentando fazer contato, oferecia a mamadeira, ela jogava no chão e se debatia, enfim. Aí, no primeiro mês, no segundo, no terceiro, no quarto mês, a criança parou de recusar a mamadeira começou a pegar, no sexto mês, ela começou a aceitar o colo, sentava no colo, descia correndo. Gente, quando a gente vê o passo a passo que essa criança dá, como ela é respeitosa com ela, para ver se ela está realmente pisando num chão fértil ali, se ela pode confiar. No sétimo mês é quando a enfermeira consegue colocar no colo. Gente, mas assim, quando a gente acompanha o vídeo, é doloroso, mas a gente compreende o que essa criança está vivenciando e como ela é respeitosa com ela. Enfim, então, pais adotivos, a gente tem que compreender a história. Ah, mas espera aí, mas foi no primeiro, uma semana depois, sei lá, que tem casos, teve uma quebra, teve essa distância daquilo que a essência dela esperava que fosse esse cuidador principal. Então, essa criança vai ter desafio. Posso dizer o mesmo de crianças em UTI, que também tem essa separação dos pais, da mãe principalmente, o quanto que ela também vive essa quebra e esse cérebro foi desorganizado em função dessa quebra inicial. Enfim, então, isso é conhecer profundamente de neurociências, de trauma, para a gente olhar para essa criança de uma forma completa, olhar para nós de uma forma completa, enfim, é isso. E essas adoções tardias, elas precisam muito desse desprendimento, porque se eu vou imatura para uma adoção tardia, a primeira vez que essa criança me recusar, eu já vou sentir. Então, se eu estou ali nesse processo de adoção para ter uma criança que vai me dar amor, eu já de cara, já há um estranhamento, um afastamento. Então, é um exercício mesmo de disponibilização desse amor aí incondicional, do dar, 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 sem esperar nada em troca, até o dia que realmente quando acontece, aí é incrível, é maravilhoso, que o amor vem com força total dessas crianças, né? Porque é da natureza infantil. Meninas, a gente ainda, assim, tem vários comentários, vários relatos, algumas poucas perguntas e uma mão levantada. Então, eu separei uma pergunta que eu acho importante e eu vou permitir que a Márcia, se ela quiser falar, Márcia, você pode falar e depois eu faço a última pergunta, tá? Desculpa, gente, a gente não vai conseguir responder todas, tá? Mas a gente vai disponibilizar a gravação. Então, boa tarde a todos, eu acho que é maravilhoso ter esse tipo de união, né? Pra que possamos aprender uma com as outras, eu acho que é vendo relatos, ouvindo, a gente começa a pegar um pontinho daqui, um pontinho dali e vai moldando. Eu também sou mãe, sou mãe de quatro, dois biológicos e dois adotivos e essa referência desse adotivo tardio é uma coisa muito importante porque ele teve essa primeira infância e ele passou por todos os traumas na primeira infância. E aí, compreender e respeitar o momento de você aproximar tentando ajudá-lo a compreender que aquilo não é uma culpa dele é a que é a parte mais difícil. Entende? E quando você vem dando exemplos diferentes daquilo que ele esperava, que é uma hora vão me rejeitar novamente, eles começam a compreender que é uma família. e quando você tem esse tardio, o primeiro questionamento deles é por que eu? Que horas que você vai me devolver em que momento? Que alguma coisa eu fiz antes para que me rejeitarem, né? Alguma coisa eu fiz, ele tem como ele como culpado a princípio e aí você chegar de uma forma a mostrar que não, a culpa não é sua, nem talvez da outra pessoa, às vezes por falta de compreensão da outra pessoa, por falta de estudo, por já vir por um histórico também de agressividade, ele só passou. Somos os espelhos, né? E esses espelhos vão se replicando, então tirar essa imagem do espelho passado e falar daqui para frente a você é uma parte muito sensível, né? Em um dos meus filhos adotivos, até os 21 anos, ele deitava na cama comigo, eu ouvia a história de uma mãe falando, ah, foi difícil, eu tive que respeitar o tempo, eu respeitei o tempo dos meus filhos biológicos, não é fácil falar, olha, você tem que respeitar o limite, você tem o limite e ensinar isso em conversa, né? E mostrar que o mundo lá fora pode ser diferente, mas partir de você. E aí, eles viam muitas das vezes, um dos meus adotivos virem e querem deitar na cama com a gente e falar assim, eu só preciso conversar. E vim questionar uma forma que eu achei válida, né? Dentro desse contexto, foi chamar todos para deitar na mesma cama. E era muito complicado, porque uma cama de casal com todo mundo. Mas aí, eu achava um ponto, a gente colocou umas luzinhas, umas estrelinhas no teto, não sei se vocês já viram, que são brilhantes, né? E a gente achou esse ponto para poder conversar, questionar, né? acharem respostas, mas cada um tem a sua resposta. Então, é muito delicado essa questão do tardio, porque você tem que respeitar a primeira. Então, não é apagar a primeira, mas tentar compreender e mostrar o que foi a primeira e dizer, daqui para frente, você pode reescrever e trazer uma outra história, e não apagar, mas compreender que o outro também não sabia e aí perdoar o outro, perdoar a si mesmo, porque a princípio eles se julgavam muito culpados, porque o que que eu fiz para merecer, o que eu fiz a eles, né? E dali para frente falar, não, você não fez nada. E os meus dois radotivos hoje têm contato com a família biológica, vão, voltam com questões e assim, é compreender e essa é a parte difícil, a gente tentar respeitar, trazendo para o vínculo familiar de uma outra forma e mostrar, você faz a sua parte, mas não apague o que está lá e compreenda o outro sentido, compreenda o outro, respeite o outro, a falta do conhecimento e busca o seu conhecimento daqui para frente para que você possa ajudar. Eu acho que é muito bom isso que vocês estão fazendo, que esse grupo está passando, porque são estudos, eu inclusive já coloquei os dois vídeos aqui, já fui atrás também do de Harvard, que eu quero assistir com eles no dia à noite ou amanhã, porque isso é importante, você passar, sabe, você não guardar esse conhecimento para você, mas poder passar para todos nós, eu agradeço muito, muito mesmo essa oportunidade de estar podendo aprender com vocês, estou vendo cada uma falando e cada uma no seu conhecimento, é maravilhoso, eu só quero dar os parabéns e agradecer a todos que contribuíram ali, eu fui lendo as mensagens também, histórias que são verdadeiras, mas a gente aprende, e vai colhendo e montando as histórias, então eu acho que é isso, então eu só queria passar essa questão do adotivo, que ele não muda, indiferente da idade, a gente não pode esquecer a primeira, eles passaram, mas aí construído aí para frente, o mesmo grau de dificuldade que é do pequenininho, adotivo, ele é do maior, ele tem mais questionamentos até, e aí a gente tem que respeitar e mostrar que existiu sim, não apagar, não tentar apagar, eu acho que é um erro, eu acho, posso estar errada também, mas eu acho que é um erro tentar apagar a primeira infância, mas sim tentar mostrar e fazer com que eles compreendam que passou, né, e que podem escrever diferente. Obrigada, Márcia, Márcia, mas só para complementar, eu sugiro até que você leia o livro O Corpo Guardar as Marcas do Bessel van der Kolk, porque às vezes não dá, porque não existe cura de trauma, tá gente, o trauma, ele é fundamental e muitas das vezes é precisar de terapias mesmo, sabe, que a gente tenha também a consciência de que tem coisas que vão ser imutáveis, né, e o que eu faço com isso, o que eu faço com essas reações do meu corpo, o que eu faço com essa história, né, e o quanto que a gente hoje já tem muitas oportunidades terapêuticas para lidar com o trauma. Esse livro dos dois casos, Esse é o van der Kolk, mas não são terapias comuns, não são terapias, né, vão sentar e conversar, porque trauma não se cura conversando, trauma é entrar em contato com o fisiológico, então, esse livro, eu sugiro mesmo, ele é riquíssimo, riquíssimo para todo e qualquer, né, Ju, tudo qualquer, digamos assim, curioso em relação à nossa natureza humana. Obrigada. Linas, a gente encerrou o tempo, tinha uma outra dúvida aqui sobre como tirar o pai do altar, resumidamente, né, quando você percebe que os pais do altar, eu vou deixar aqui um link de uma live que a Clarissa, que esteve aqui com a gente, e a Flávia, que é uma das sócias da Educação Positiva, fizeram sobre isso, elas falam uma hora só sobre isso, eu acho que vai ajudar quem perguntou, né, como lidar, como perdoar os pais, como, né, depois que você percebeu a tanta violência que você sofreu, porque a gente não vai conseguir responder, até porque nosso tempo acabou, mas aqui no chat está o link, esse link está no YouTube, então, para quem for assistir a gravação, honrar pai e mãe, Escola da Educação Positiva, tá? E vou recomendar para vocês seguirem as meninas no Instagram, tem a Escola da Educação, eu coloquei aqui, Positiva, tudo junto, sem acento, sem cedilha, e lá elas têm muito conteúdo gratuito, elas estão com inscrições abertas para certificação em educação parental e também para uma pós-graduação em educação parental, que eu acredito que seja a única do Brasil, né, meninas? a única pós-graduação em educação parental, então, com certificação do MEC, quem estiver interessado nesse assunto, quiser trabalhar com isso, segue elas lá que vai ter direitinho como se inscrever. Muito obrigada, doutora Ju, muito obrigada, Lívia, maravilhoso, assim, não tenho nem palavras para agradecer a generosidade de vocês estarem aqui com a gente hoje, tá? do fundo do meu coração. Obrigada, gente. Se vocês quiserem nos pedir, falar mais alguma coisa. Agradecer também. Obrigada, Gil, pela oportunidade. Obrigada, gente. Obrigada, gente.